Música Diga aí minhas autarquias, tudo bem com vocês? Aqui é o Riddle e eu espero que vocês não estejam cagando na cama do cônjuge de vocês esses dias. Sonic Frontiers teve alguns gameplays lançados depois de mais um ano após o primeiro teaser e diferente do Forces, onde praticamente só divulgaram trechinhos de segundos das cutscenes. Dessa vez nós tivemos 14 minutos inteiros, o que mostra que a SEGA está bem com menos vergonha do que ela tem para mostrar dessa vez. O que já é bem preocupante por si só, pois olha, esses 14 minutos foram quase a mesma coisa que não tem nada. O primeiro em especial surpreendeu pelo vazio desolador e o combate apesar de parecer polidinho parece que vai ser mais uma tarefa do que algo divertido para fazer durante o jogo com inimigos que levam dezenas de hits para morrer sem nem sequer serem chefes. Tipo, o bicho grandão que é para ser o chefe parece até ser mais fácil de matar do que um inimigo comum, por quê? Sem contar que eu já acho meio esquisito um Sonic ter foco em combate como um aspecto separado da movimentação em geral, quando eu sinceramente acho que no mínimo deveria haver uma sinergia entre a aventura e as lutas de uma forma que o jogador nem perceba direito quando acabou um e começou o outro. Isso, claro, nessa proposta de mundo aberto que o jogo promete, né? Pois esse estilo de combate segmentado funciona muito bem num platformer padrão e tal, enquanto num jogo como esse eu sinto que pode acabar sendo distrativo, sabe? Tu tá querendo andar de boassa no mato e vem uma trozoba do espaço te encher de porrada. Um dos motivos, inclusive, de eu não curtir tanto o Sonic Unleashed. Pera aí, abaixa a faca, deixa eu explicar. Apesar de hoje em dia reclamar do Erichog ser basicamente chutar cachorro morto, foi uma crítica quase unânime de que impedir o gameplay principal pra dar porrada quebrou absurdamente o pacing que o jogo deveria ter, né? Claro, pelo que dá pra ver no Frontiers, dessa vez o combate será feito pelo Sonic normal, com os movimentos que ele sempre tem à disposição e tal, mas ainda assim, marketar o combate como algo separado e não uma extensão natural do que você pode fazer no mapa, é... não sei não. E tem também a questão da música, né? Que foi criticada no Twitter por não ser uma música agitadona, gotta go fast, open your heart, live and learn da Silva. E, francamente, não me incomodou muito, não. Eu achei que a música, apesar de melancólica, combinou bastante com o clima desolado do cenário e eu prefiro justamente que a música combine mais com a fase do que com o personagem em si. Apesar de eu não ter achado um cover dela e botei essa BGM de Kingdom Hearts aí e... aposto que se você não conhece Kingdom Hearts você nem percebeu que é uma música diferente. Outro ponto positivo que me deixou levemente animado foi a variedade de caminhos pra chegar no mesmo lugar e tal. Se você pode chegar num lugar com uma mola, aparentemente tem também como chegar numa rail, por dash ring ou simplesmente andando até lá. e com uma boa liberdade pra você andar devagar, andar pros lados, dar a volta à vontade sem ser empurrado pra frente, né? Outra coisa que fazer uma puta de uma falta desde que o gameplay boost se tornou comum. Mas não tem como a gente continuar ignorando o elefante na sala, né? que é o estilo artístico. Quem me conhece sabe que eu tenho uma dificuldade em suportar esse estilo mais realista que eu acho que combina mais com Fantasy Star Online do que com Sonic. E prefiro mil vezes algo mais surreal e colorido como Sonic Mania ou Sonic Heroes. Mas ao mesmo tempo eu sei que quando a Sonic Team atual tenta fazer algo com o estilo mais cartunizado, acaba saindo um bagulho todo plastificado parecendo o Lego. Então, sinceramente, melhor ficarem no estilo realista mesmo, que estão conseguindo fazer muito bem. Tipo, eu posso não concordar com a proposta em si do jogo, mas a proposta tá sendo bem executada e não dá pra negar que o cenário tá bem lindo. Embora eu ainda preferiria algo visualmente nos modos do Utopia, mas como o próprio nome do fangame diz, é só uma Utopia mesmo. O maior problema fica por conta da quantidade absurda de nada pra fazer mesmo. Talvez o responsável pela gameplay tenha evitado todos os triggers de coisa pra ativar no jogo. Talvez a história explique a razão pra esse lugar ser tão vazio e deprimente. Mas independente da justificativa, não tá caindo bem esse Sonic correndo sozinho sem quase nada pra interagir. Ainda mais com esses movimentos com animação extremamente precária, como o Sonic pulando pra esquerda pra cair numa rail da direita, os chutes de dois frames, ou o tornado que é só o Sonic deitado, girando no ar com o poder do ódio. Me faz pensar que quando a cega disse que iam adiar o jogo pra melhorá-lo, o jogo era só um bloco no Blender e com um tempo extra eles conseguiram fazer isso aí. Mas vamos ver se no jogo final a gente tem mais cenários bem populosos, com bastante gente pra conversar, bastante robô pra matar e os caralha 4. Bem, o que podemos tirar disso tudo é que o medo de dar merda é grande, é grande. Mas a vontade de ver o bagulho dando certo é bem maior e apesar dos pesares, o potencial tá aí, né? Depois que os filmes do Sonic trouxeram esse rato filho da puta de volta pra boca do povo, um jogo bom ia ser simplesmente a cereja no bolo pra firmar o lugar dele novamente na cultura popular, né? Então vamos torcer pelo melhor e eu vou ficando por aqui também. Se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. E se esse estilo de vídeo mais comentadinho e tal te agradou, me deixa saber que vale a pena, curte aí, mostra pra um amigo pra ele curtir também. E se você odiou, xinga bastante, mostra pra um amigo pra ele xingar junto. E é isso aí mesmo. Fica ligado, na parada já é, fui!